ae molecada vamos abrir aí o pc que chegou aí da terabyte shopping e vamos ver tô gravando pelo celular mesmo não sei como é que tá chegando achou vamos ver como é que tá já arranquei um pouco os plásticos aqui tá foda peraí cheio dos papel aqui jornal depois eu arrumo essas bagunças aqui vamos ver aqui tem alguma coisa que vem tudo aberto aqui desse negócio da fonte a caixa da fonte um treco que eu não sei o que que é aqui tem um isopor mais isopor acho que vou ter que abrir essa porra aqui peraí e aí e aí e aí olha o bichão aí ó uma aranhazinha aqui sei lá é mano pra tirar essa porra aqui vai ser complicado pensei que vem com as caixas do esse negócio mas não vem não peraí que eu vou dar uma pausa aqui vou tirar esse trem e aí e aí tirei o gabinete que da caixa grandona e as caixas estão aqui dentro uma caixa da geforce gtx aí 960 super croquet e aí não vou abrir essas caixas não para não tudo é para abrir o pc só mostrar mesmo deve ter uns trem dentro dessas caixas aí ó ó da placa placa mãe aí ó sei lá que que é isso aí processador aí intel core 5 4 5 9 0 ai tem uns bagulho aqui ó uns trecos aqui que eu não sei lá do que que é isso aqui deixa esse tem aqui tem mais coisa também ó daí deve ser peça do computador né tem um cd aqui também ah tá bom vamos embora pro pc vou dar uma pausa aqui pra tirar esse trem aqui que filmar e tirar não dá certo não tá aí o pc aí ó o gabinete dele é bem bonito né tem um negócio aqui que abre aqui deve ser pra entrar mais ar vamos abrir pra mostrar como é que ele é dentro aí ó tá escuro né mas tá muito bem organizado os carros tudo preso certinho tem aqui ó vetuinha aqui sei lá que porra é essa eu não sei onde é que fica estranho não meu irmão só sei que isso aqui é a placa de vídeo né e tá aí esse é o pc tá escuro né não deve tá não pra vocês enxergar direito mas foi só pra registrar esse momento mesmo que caralho véi juntei dinheiro um tempão pra comprar essa porra maneiro demais agora bora instalar pra jogar aqui ó